Canal Rian Mix, CDS, Rogério Mix Chegamos galera! Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás Festa no morro hoje o preto E pra mim tanto faz Vou voltar curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso, vou voltar curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso, vou voltar curtir o baile no morro Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Prezi no suporte do moço com várias notas Emoji babando na minha foto logo se... O bagulho tá doido, filha! Tá levando ali, fala meu nome Ai preto, joga bom Ai preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma seta bem Próximo é o time prepara, mano! Na moda Provou uma vez, agora quer o tempo Hoje eu quero perereca Aqui no Azadeta Hoje eu quero xerequinha 1, 2, 3, 4 Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando, é só pra bater meu nozinho Tá banhando, tá lançando, é só pra bater meu nozinho Desenrola, bate, joga de latim 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 Tá banhando, tá lançando, é só pra bater meu nozinho Tá banhando, tá lançando, é só pra bater meu nozinho Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem pode se apaixonar pelo AB do DJ Tu hipnou, ele bem Tu hipnou, ele bem Prova o Barceiro Neto do Pop Live Desenrola, bate no distrito, meu irmão Vai em casa, tá comigo, meu irmão Respira fundo, garoto Respira fundo, garoto Respira, digaçada, respira Você é mais rico Joga o bracinho pra cima, todo mundo vai! Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão, quem é do País Santo faz barulho aí, e a torcida doeu, bate na palma da mão, aquece tudo, vai! Tava, porra nenhuma, tu tava na Rio porrada, porra nenhuma tu tava na Rio porrada. E o trilogo! Porra nenhuma, tu tava na revoada Porra nenhuma, tu tava na revoada Fala que tu tá na revoada Porra nenhuma, tu tava na revoada Porra nenhuma, tu tava na revoada Ele tá na revoada do Rosério Mix, pai Ó, é assim, ó Eu vou machucar só um pouquinho A voz só se focaria Só pra tu lembrar de mim Deu pra tu, pra tu, pra tu, pra tu Pra tu falar no gostosinho Vou machucar só um pouquinho A voz só se focaria Só pra tu lembrar de mim Deu pra tu como um gostosinho Vou machucar só um pouquinho A voz só se focaria Só pra tu lembrar de mim Deu pra tu como um gostosinho E vai botando na batida Bota, 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 bota Vou botar ela pra amar Eu tô cansado de aliança Eu tô cansado de problema E aí, galera! Essa mina quer uma igreja Eu vou partir pros contatinhos Eu vou partir pro meu quebra Minha larida Verdade e a larenda Que é a luta Gabi Abilene Qual é o babo, galera? Voltei pra putaria Vamos ver a galera do Pop Live A Helena do Pop também A Helena Cheira o mito Se dá para Joga me provoca Que eu te salvo forte Imagina Que isso é vídeo Simprático Que joga me provoca Que eu te salvo forte É o vibe, velho! Que isso é vídeo Simprático Joga me provoca Que eu te salvo forte Que imagina Que isso é vídeo Simprático E o videozinho... 1, 2, 3... Só, só... Amava porra nenhuma, deixa de onda... Para com isso, não vai me enganar... E aí, virtual, tamo junto, mano! Pode falar, tu só lembrar de mim... E o Carlos Silva, só na mão! Amava porra nenhuma, deixa de onda... Para com isso, não vai me enganar... Amava porra nenhuma... Pode falar, tu só lembrar de mim... Quando quer, vai! É só uma botada na novinha, uma botada... E bota na batida, bota tudo vai... É só uma botada na novinha, uma botada... É só uma botada na novinha, uma botada... É só uma botada na novinha, uma botada... Valeu! Bota! Bota! Bota aqui! Bota! E bota! 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 É na onda do birimbau que ela vai no pau! É na onda do birimbau que ela vai no pau! Vai, vai no pau! Ela vai no pau! Bota! 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 Fala meu parceiro negão da pescada O homem aí do peixão da Amazônia Tamo junto, meu irmão Pesciado com o Rocha do Mix Homem da Revoada Fala começar Segunda-feira vai ser assim, Samuel Vamos lá 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 O parceiro Ney também Ney Ney Vizinho do Mix Tá na área É verão É férias É curtição Para vizinho Ney E para cima Vamos lá Vamos lá Vizinho do Mix Vídeo do Mix Vídeo do Mix Vídeo do Mix E aí Fala Vídeo do Mix Eita mix danado Tá chegando os automotivos do gol O asa delta é tocar tudo, filha E tu quer ver quando eu puxo essa música aqui, ó Essa música tá arrebentando E todo mundo, ó Neto pra viajar agora, Neto Pensa numa música foda, meu irmão Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Vamos, meu parceiro Samuel, som da mania por ali Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou Rani Milgrau, tamo na área O rosa pai tem Amor, não te quero mais Metade pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diga assim E aí Vai comigo, distrito Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Eu já deixei teu contato bloqueado Deixa eu sair Bem que saja ao vivo Da minha vida E aí E eu já deixei meu quarto arrumado Que pelo visto de madrugada vai ter visita Eu vou beber Então vai lá Pra te esquecer Eu quero ver Para a equipe do Inverson Que nós existe por ali Obrigado, Preto Eu vou ademir também Eu vou beber Então vai lá Pra te esquecer Eu quero ver Pode apostar Pode tacar Beba, beba, beba Vem, vem, vem De carinhão eu vou beber Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu colinho Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada Passa lá em casa Vem se arrepender Com o xadinho Vem, vem Tu vai É stories sorrindo Stories bebendo Stories dança Grava teu story Vai, 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 vai E tô me chorando Tá, tá me chorando E é stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Você era o Big Sinal de Rua, bebê E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando Sua saudade Não tá visualizando Sua saudade Novinha, faz é mó tempão Que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha Mexendo o bumbum Tô ficando tarado E doido pra saber Tani, será que é hoje Que vai, hein? Me diz A Dani, Santa, Bucari Só não pode se apaixonar Você já tá no macete Só não pode se apaixonar A Dani, Santa, Bucari Só não pode se apaixonar Você já tá no macete Só não pode se apaixonar Mário Fernandes Mário Fernandes Tudo E aí, virtual! Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é covardia, é sacaná Vai, filha! Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco É só vozinha no ouvido Vai, bebê Me pegue pra fazer Aquelas paradas Olá, meu parceiro O Carlos Silva Também tá aí presente com a gente Vendo toda a sua galera Forte abraço, meu irmão Vai, bebê Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas E eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu bicho Seu fogo Tu tem um toque Que me deixa louco Odeio, odeio, odeio Vai, gordinho! Mais um que confirmou com o Rosário Mixi II Da Lanhoteiro Lá do Stop Beat Restor Beat, na verdade Em frente com a praia Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera E cair na bebedeira Hoje é dia de calma e água Balançar a raba Dia de fazer esteira E chama todos com tadinho Pra fazer a putaria Hoje é reino e piseiro Dia de fazer hoje Dia de virar o livro E beijar, fazer amor Bota o DJ pra tocar Ô meu DJ Rogério, toca, 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 toca Vai, menina! Tô abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Tô abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Tô abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Tô abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Tô abandonado na Bahia Capitão de areia Nesse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar calejou Tô me amando mais, volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida Vem, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha outra Vem, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha outra Boquinha beijando, meu vergonói Nóis tem miséria, tem mil contatos em reserva O cara escuta o sete, mas quando curte ao vivo É melhor ainda, meu irmão Vai trilogo, vai, vai Mas eu prefiro o corpinho, dela é Poc Poc Nela, no contatinho, é Zé Poc Poc Nela, no contatinho, é Zé Poc Poc Nela, no contatinho, é Zé Poc Poc Bola meu parceiro dele É vizinho do Mixer Youtube.com Barra Rian Mix CDs É vizinho do Mixer Vai, bebê! Aquele amigo prostituto que pegou as rugas pra praia aí E doidou o cabeção Deixou a mulher em casa Canta assim pra ele, ó Eu não vou nem falar do Cássio Balcher Pegou a fuga, diga só E a voz! A noite é varada Esperando pra estregada Não dorme Pô, meu batronino dos vagabundos também Valeram de um não É nó sempre, garoto Tapa, tapa, varada na raba Machuca, machuca Abre a porta, coração! Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a curtição Volta, mozão, que eu tô viciado E meu parceiro fala fina também E o peixão, o peixão da Amazônia Vai! Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado Toma, esculagem, toma, toma, toma Ai! Ai, Gorgia, é desse zeto mesmo, não tô nem vendo Bola! E aquele chá, aquele chá! E pega, pega essa cachorra Pega, 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 pega Pega essa cachorra E pega, né, tu pega, pega, pega Agora larga a tremidinha Agora larga a tremidinha Pecha, pecha a cavalona E vai essa cavalona Pecha, pecha a cavalona Pecha, pecha a cavalona Pecha, pecha a cavalona Aquecimento no para, no para Deixa a timidez de lado Puxa a amiga e vem dançar Mostra tudo o que cê sabe O Guga vai analisar Deixa a timidez de lado Puxa a amiga e vem dançar Mostra tudo o que cê sabe Que o Livinho vai te olhar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pô, minha amiga Helena Helena do Super Pop Live Tamo junto, Helena, abraço pra você Tô com o Netão aqui do latinho, meu irmão Custinho do Rogério Mix 11, papai Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer É férias, é férias, é férias, é férias, meu bebê Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o fogo pra sarrar no nosso ramo Tô louca de lança, chama Que minha bunda balança, tô louca de lança Chama, ó Que minha bunda balança, hein O que acontece no Delta? Morre no Delta Me arrasta no Morro que eu te levo para as ideias E vai na batida, caqueado na batida, na batida A onda do Tik Tok Tudo, tudo, tudo o que ela quer, o papai vai dar Tudo o que ela quer O que que tu quer, Pedrinho? O papai vai dar Mas não pode se esquecer, vai ter que me agradar Mas não pode se esquecer, vai ter que me agradar Eu quero uma Halle aqui O papai vai dar Eu quero iPhone 3 O papai vai dar Eu quero viajar O papai vai te levar Eu quero enoitar Na batida, caqueado Vai! Vem, Sambuca! Fechado, garoto! Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei Rogério Bix Lugas, invadimos de peneira Cheguei Oi, oi Cheguei A festinha vai começar Meninas, vem uma por uma Eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por uma Eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por uma Eu vou escolher quem vai me dar Não sei do que ela Vai, 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 vai Chegou Não sei do que ela 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 Se for maqui Eu me amarro No pique Que eu passo mal Naquele pique Magrinha gostosa A Ivana hoje Sobe e desce Sobe e desce E sobe e desce Desce e sobe Tope Tope Sube Sobe e desce Sobe e desce Tope O DJ que agita, galera! O DJ que agita, galera! Já já tem pedrinho pra galera! Segundo o Niotero vai ser assim, pai! Rogério Mix! O vizinho do Mix, meu parceiro Ney também! Valeu, meu irmão! Meu irmão, seu Antônio Maria! Cadê o quarta-feira? Não veio hoje, não? Como é que é o nome dele? O DJ Rogério Mix! Eu também te quero bem assim, quero todinha só pra mim! Quando ele toca é assim, Samuel! E o caquiado! Esperei que você voltar, minha paixão, você não voltou! O coração voltou na triste solidão! Agita tudo, bebê! Se um dia eu te encontrar... O DJ que agita... O poder te encontrar... O DJ da Revoada... Minha paixão... Desde o meu primeiro amor... Tão feliz estou... Quero te encontrar... E te namorar... Quando você falou que ia me deixar... Fiquei triste a chorar Sem ter direção para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim DJ Rosério Meade É duro, mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Por que em algum lugar poder te amar Eu vou sair e com você ouvir O som do menino ouvir A confia da produção E aí, Nildo! Para os meus vagabundos! Ando nessa Kombi que é o choro Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim, meu amor É o Búfala! O DJ da Revoada Vamos nessa! Agora DJ Rosério Agora E a galera do Inversor Tá com a gente na batida Bora, pretinho! Bora, bora! Agora Agora eu quero fugir De tudo que lembra você Eu vou te mandar esse set O DJ da Revoada O DJ da Revoada DJ Rosério Cacinhado! Cacinhado! Cacinhado sem parar No meio das multidões Aonde o pop toca Sempre vamos lá Só quero curtição Onde toca a lota Muito amor Viver a emoção No super pop De segunda a segunda O pop toca E é lotado, meu irmão Chegaram pra ficar Seu coração já conquistou E o Neto tá aqui agora! DJ Eu me encantei Eu me encantei Pelas marias do pop O pop, 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 pop Você não sai Bora ver que eu quero beber ainda Pensamento não dá jamais Ficar sozinho não aguento Você não sai Do meu pensamento não dá jamais Só deixou o pop pra estar comigo aqui hoje DJ O Rogério Mix A nossa canção Vou te tirar para avisar Pra gente se amar Porque você não vem também Preciso te encontrar Na Pororoca Vou estar naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar para avisar Pra gente se amar O Rogério Jaja Pedrinho É um riquiça de mansinho Escutando a sua voz Escuta a minha voz Vai Pra se falar de amor Tem que se amar Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero Me refazer Meu matrimônio dos vagabundos também Equipe lá do Tamatau, Peixão da Amazônia Você feriu meus sentimentos O bravo tem nó Mentiu-me o sol e não quer mais Você feriu meus sentimentos Sem outro amor vou encontrar Outro amor Outro amor Olha a Big Saz é ao vivo Youtube.com Barra Rian Mix CDS DJ Rogério Mix Vai, vai Tamo na área filha Segunda-feira tem outeiro Brasso-boca Brasso-boca DJ da Revoada Vai Caralho Regaçou, mano Eita moleque do Agora Agora Rupi Calma Neto, calma Neto Sra.com Eita moleque do Bola Eita moleque do Bola Sra.com BRASSO-BREA Já sabia! Bom, é bom. Bom, é bom. Para o meu parceiro Frente das estruturas também da Iguazinha Chinando o batidão, Ivana Para o meu braço é Gabriel Estou a procurar Esse é alguém que dê carinho Para o meu parceiro DJ Boy lá do Rubi O lendário Rubi Quero imitar o DJ já Sempre esperei Pelo teu carinho Estou a te buscar Será que vai me perdoar? Já já tem pedrinho no meu irmão O diferencial está no ar, meu irmão Eu necessito que entenda De vez O amor que sinto é imenso e verdadeiro É tudo igual, diga só, diga só, diga só Só dessa vez Pense em mim Pense verás Não acabará Tenho certeza que teus olhos Falam pra mim Já já tem pedrinho virtual pra comandar Não dependem de meu corpo Só dessa vez Pense em mim Pense verás Não acabará Mas Essa é a realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós do Nem do Reconheço que fui culpado Os vagabundos, vagabundos Fica comigo agora Jamais me diga Vou embora Pois eu necessito dos teus carinhos Você é tudo o que precisa E na batida, na batida Pianinho caqueado vai Caqueado, caqueado, caqueado Bora, bora Olha a equipe da vigia também Porque você A equipe caixão na área Os moleque lá de vigia É do peixão, do peixão Bora começar a aquecer a Nildo Bora começar a aquecer a Nildo A solidão só me faz sofrer Mas eu tenho que esquecer E continuar eu sei Que aguento Matrix vai tocar Te despeço, Brasil E vou me recomandar Matrix é Playlist 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 Tá mais do que autorizado, galera Pra começar a aquecer mais uma vez Playlist atualizado Agora Vai pra cima DJ Rogério Mendes E aí Obrigado.